Apesar de fazer o inimaginável, que é virar duplo campeão do UFC com direito à defesa de cinturão, com apenas 3 anos e meio de dedicação integral ao MMA, Alex Poitain ainda não é unanimidade. E se nem o primeiro candidato real ao triplo campeonato na história do esporte é capaz de convencer, quem seria? Verdade, unanimidade não existe. John Jones é o melhor de todos os tempos na opinião da maioria, certo? Vai lá em qualquer post dele, do Rei da Selva, e note que boa parte das mensagens diz que ele tá correndo do Tom Aspeno. Esse é o barato das coisas, todo ser humano é vulnerável e pode ser batido no dia certo pelo adversário certo. É isso que dá emoção à competição, porque se tivéssemos 100% de certeza do resultado, qual seria a graça de acompanhar? Acontece que no caso do Poitain, as vozes dissonantes são obviamente mais numerosas, porque com tão pouco tempo no pentáculo da luta, é humanamente impossível ser craque de esgrima, tiro, hipismo, natação e corrida. É claro que Poitain não é um wrestler ou um jiu-jiteiro de elite, é óbvio que ele não tem tanto treino de grade. Só que algumas dessas dúvidas, até revisões negativas, são justas. Outras soam exageradas e flertam com o reiterismo, em alguns casos até com a inveja. Quem vai julgar é você. O tio Chris Weidman, que bateu o Demi Amaya, tomou o cinturão do Anderson Silva, negou esse mesmo cinturão, Alioto Machida, Vitor Belfort e dedou Bruno Blindado até a morte, ainda meteu essa, abre aspas. Poitain é como o Ben Askren entrando no UFC sem mãos e virando múltiplo campeão. É o exato oposto. Eu meio que diria que ele é tão ruim de wrestling quanto o Askren de boxe. É difícil pra mim apoiar ele porque vejo uma grande abertura no seu jogo. É como se um striker olhasse pro Ben Askren e pensasse, como diabos esse cara é campeão mundial? Antes de mais nada, vale a enquete. O Weidman é ou não é o maior vilão de brasileiros no MMA? Porque ele tá 7x1 contra nossos representantes. Só perdeu pro Jacaré. E agora mesmo no finalzinho da carreira, segue ali se esforçando pra cair nas nossas graças. Mas vamos lá, o Askren acabou virando sinônimo de trocação zerada no MMA depois de ter levado o knockdown no Rob Loller e ter sido implodido por Jorge Masvidal e Jake Paul. Sendo que ele também levou a piora em pé contra o Demi Emaia, colega Grappler. Ah, Renato, mas ele tem 6 vitórias por knockouts técnicos. Sim, tudo ground and pound. Askren nunca aplicou o knockdown. O Demi Emaia já, inclusive eu tava presente. Foi na final do TUF 3 em São Paulo contra o russo Alexander Yakovlev. Askren não é do ramo e nunca fez questão de ser. Foi até bem longe no MMA, né, campeão do One e do Bellator, sendo unidimensional mesmo. Craque do wrestling, atleta olímpico em 2008 junto com o Daniel Cormier e só. Agora, é justo dizer que o Poitain é o extremo oposto? São duas faces da mesma moeda? Vou começar ignorando as 3 lutas do Alex no Jungle Fight, porque ali não houve um trabalho específico. Ele fez paralelamente e a prioridade era o kickboxing. Nas outras 9 lutas, Poitain já era duplo campeão do Glory. Então, todos os adversários já estavam bem cientes que o melhor caminho era quedá-lo, certo? Então, por que ninguém o venceu no chão ainda? Thomas Powell, no LFA, tentou 3 quedas ainda no primeiro round antes de ser nocauteado. Não converteu nenhuma. Andreas Michaelides, na estreia no UFC, tentou 7. Até converteu 2, mas não conseguiu manter o Alex no chão. Blindado disparou 8 e converteu 2, mas também não travou o adversário no tablado. A De Sânia, na primeira luta, teve mais sucesso. Tentou 4 e converteu 2. Ganhou um round assim, trabalhando no chão. Aí tem uma explicação plausível. Poitain respeitava bem mais a trocação do Ize. Com mais perigos, a queda ficou escondida. Mas vale lembrar que o nigeriano também foi quedado pelo brasileiro. Blahovic foi o que teve mais sucesso no departamento. Tentou 8 quedas e converteu 3. Pegou as costas, atacou pescoço e quase ficou com a decisão dividida. Ainda assim, Poitain conseguiu se safar, levantou todas as vezes e pontuou mais em pé. Iri Pro Rasca, pra quem não lembra, tentou 3 quedas e converteu 1. Também não arranjou nada no chão. A real é que desses últimos 9 adversários, só Jamal Hill e Sean Strickland não tentaram botar Poitain pra baixo. Até porque não tiveram tempo. Um caiu em 2 minutos e outro em 3. Então assim, se 7 profissionais tentaram 33 quedas e nenhum, 0, venceu dessa forma, é justo declarar que o cara é bizonho na luta agarrada. Notem que defesa de queda no MMA tá longe de ser só base, posição de mão, cabeça, quadril e onde se aplica a força. Tem até muito mais a ver com movimentação, dinâmica, timing de entrada e saída de golpes. A Desane é o melhor exemplo. Tem a mesma base do Poitain. Em teoria, a mesma deficiência na luta agarrada. E já deixou pra trás wrestlers graúdos, como Derek Bronson, Joel Romero e Kelvin Gaston. Aliás, só foi quedado uma vez pelo trio. Por quê? Porque o cara simplesmente não para quieto. Tá sempre se movimentando fora de posição. E qualquer erro na tentativa custa caro. Sobra uma canelada, uma ajoelhada, um contra-golpe. Poitain não se movimenta tanto, mas representa risco até maior, por causa da contundência. Se o cara errar no bote, na medição de distância, se aproximar e não converter, acorda no hospital. Observação, a única derrota do Adesanya no chão foi pro Blachowicz, que não conseguiu domar o brasileiro. Porque também entra a questão do tamanho. O Adesanya é muito mais pesado, mais forte que Israel. É só notar que todo mundo que trava ele contra a grade ali na hora de trocar força, acaba frustrado. O meu ponto aqui é que Askren sempre foi lascado em pé, até contra o Luiz Sapo no One. E a recíproca não é verdadeira. Desde que se dedicou integralmente, Poitain ainda não perdeu no chão. Sim, é bem verdade que o cara deu uma puta sorte. Tá pegando uma sequência longa de strikers, não podemos negar. A verdadeira prova dos sete, com o Ressler de ofício, com potencial pra ser grudento, carrapato, será mesmo o Magomed Ankalaev. Mas tô com a impressão que ganhando ou perdendo, o Poitain pode nos surpreender positivamente no setor. Porque um, se fosse totalmente leigo, como o Weidman fez parecer, teria sido muito mais vulnerável no setor até aqui. E dois, caras exigentes que treinam com ele diariamente, como o Glover Teixeira e o Plínio Cruz, não teriam concedido a faixa preta de jiu-jitsu a ele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa declaração polêmica de Chris Weidman? Faz sentido? Tem lastro na realidade? Ou é puro recalque? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É a forma de você retribuir nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre Iri ProRasca no peso médio. Iri contra Hanset, Adesanya, Sean Strickland, Borrachinha e companhia já no curto prazo. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.